É que você tem que fazer no mínimo, gente, é no mínimo, eu digo assim, mínimo mesmo, porque na verdade o ideal seria uma hora, mas eu digo aqui no mínimo 30 minutos de compreensão oral por dia pra você começar. Mas o que significa compreensão oral? O que é compreensão oral pra você? Bem, por exemplo, se você tá estudando um texto, né, você tá lendo um texto e ele tem um áudio, aquele texto, né, que eu foco muito nisso com meus alunos do curso, em focar em áudio de textos, você pega aqueles áudios e você escuta muito, muito, muito aquele áudio. Se você não tem um texto que você tá estudando com áudio, não tem problema. Pega aí uma série, um filme que você gosta em francês e coloca o áudio em francês dele, né, e fica ouvindo muito aquilo ali. Mas, ah, não vai entender no começo, não tem problema. O importante não é você sair daquele filme entendendo tudo, tá? O importante é você fazer isso todos os dias, no mínimo 30 minutos, uma hora, e no final da semana, ou no final do mês, você vai já perceber uma diferença de quando você começou a fazer esse processo, tá? Então é muito importante que você foque aí 30 minutos, no mínimo, eu digo no mínimo, em compreensão oral por dia, pra você começar aí passo a passo na sua jornada de francês, tá?